Coventry, Inglaterra, 1519 Fale, criança! Mostra-nos seu grande conhecimento! Mamãe! Não tem que temer, exceto a ira de Deus, minha menininha! Então fale! Nosso Pai... Sim? E o que mais? Nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. O bom nosso, de cada dia, nos dá-lhe hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos... Basta! Eu solenemente lhe proíbo, criança, para que nunca mais fale o credo... A oração do Senhor, ou os Dez Mandamentos, em inglês. Não precisamos mais ouvir. O Pai será queimado. Mas por nossa grande compaixão e misericórdia... A viúva será poupada para prover esta prole... Depois de termos ensinado a eles, mais uma vez, o caminho devoto da igreja. Tome as providências. Levem-no. Gloucester Sheer, três anos depois. O Fora da Lei de Deus A história de William Tyndale 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 E pela aparência dele, eu diria que seu apetite será amenizado apenas pela ânsia de vê-lo. Um amigo. É só o que lhe direi, nada mais. Você tem familiaridade com o nome Thomas Ponte? Não, senhor. O mercador de Londres, parente de minha esposa, um primo ou coisa assim. Agora, ele é um homem de sua crença. Fala incessantemente de Erasmus e Lutero e do novo ensinamento, como ele chama. Londres está a algumas minas de Cambridge, senhor. Eu sei disso, mas o mundo cresce pouco no passar dos dias. Embora o mundo do conhecimento cresça muito dentro dele. Porque mesmo aqui, em Kosovo, nós... John! William, amigo! Finalmente! De fato, finalmente! Um homem poderia morrer por falta de alimentos. Lady Anne disse que ficaria para jantar. E não apenas para jantar, mas também para dormir uma ou duas noites. Diga que ficará. Ficarei. Aí eu disse. O seu cavalo é maior em toda a Inglaterra. Se Aníbal tivesse possuído uma montaria dessa, ele teria conquistado Roma. Para mim, isso era uma brincadeira. Mas para o rei, um desafio. Muito bem que seja, gritou ele. Mudaremos as montarias e correremos de novo. E correu? Ah, tinha que obedecer o rei. Mas havia um problema. Embora fosse político perder, Como poderia perder com um cavalo melhor e mais rápido de toda a Inglaterra? O que me diz, hein? Bom, se ganhar, ofende o rei. Se perder, ofende o cavalo dele. Certamente seria melhor perder. Ah, sim. Bem, corremos e eu venci. E o rei bateu em meu ombro e disse. Você será meu campeão. Só que o rei tinha cerca de 17 anos. E eu cerca de 22, e metade da força dele. O que teria feito, William? Perdido ou ganhando? Nenhuma dessas coisas. Entre um cavalo e eu, eu gosto de uma carruagem. É um homem bom e amável. Mas as crianças dele não precisam de um tutor. Talvez nos próximos anos, mas agora. Então, o que eu deveria fazer? Volte comigo. Você tem muito o que oferecer, encorajamento para dar. Você tem fé e sabedoria. Por que nos roubaria isso? Por que roubar a si mesmo o companheirismo? E o carpinteiro, o ferreiro, o camponês? É melhor eles serem roubados? Esse homem aqui. Onde ele achará Cristo? Os padres mostrarão? Ou os frades? Eles o têm distanciado. Orando aos santos com palavras que estão além do seu entendimento. Então ficará. Aqui, no fim do mundo. Para ensinar os camponeses. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de saber o que Deus queria que ele fizesse. Antes de ensinar, eu também tenho o que aprender. E então? Foi no idioma de Israel que os salmos foram cantados no templo de Jeová. Por que o evangelho deveria falar a Inglaterra em latim? A língua da antiga Roma. Eu traria as escrituras para a Inglaterra. Para os ingleses lerem. E o Senhor Deus falou através de seu profeta Jeremias. E disse que uma coisa horrível tinha acontecido na terra. As profecias dos profetas mentiam, ele disse. E os sacerdotes regiam pela sua própria autoridade. E isso era Israel. O povo escolhido de Deus, tirado do cativeiro no Egito e levado para a terra prometida. Os sacerdotes regiam pela sua própria autoridade. E o que podemos dizer da Inglaterra agora? O que podemos dizer de nossos monges rudes, nossos sacerdotes gananciosos e nossos prelados pomposos? Eles não são o evangelho de Cristo, mas um comércio. E um comércio lucrativo. Pensem nisso. Eles querem dinheiro para tudo. Querem dinheiro para batismos, dinheiro para ação de graças, dinheiro para casamentos, dinheiro para enterros, para penitências, para as almas das pessoas, para os cálices e os sinos. Isto é, para a glória de Deus. Deveria você baratear a salvação e oferecê-la sem um sacrifício? Como o salmista falou, os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Este homem zombou de mim diante da multidão. Pobres dessas ovelhas. O paroco tosquia, o vigário corta, o sacerdote raspa, o frade desbasta. O que nos falta é um carniceiro que tire a pele. Por que o prelado se veste de vermelho? É para mostrarem que estão preparados a qualquer momento para sofrer o martírio pelo testemunho da palavra de Deus. A palavra de Deus! Se qualquer homem aqui fizer uma pergunta concernente à palavra de Deus, eles estarão prontos a queimá-lo. Ele tem que ser calado. O dia vem, diz a palavra de Deus, quando eu trarei a fome na terra. Não a fome de pão, não a sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Prepararam uma cilada para você e eles conseguirão. Você precisa ter cuidado. Eu sei. As pessoas têm sido queimadas, simples pessoas, honestas, queimadas. E por quê? Por ensinar seus filhos o Pai Nosso em inglês. Isso não assusta você? Eles terão uma ressurreição melhor. Eles ensinaram seus filhos o Pai Nosso e foram queimados. Você quer dar à nação, à Escritura inteira. O que eles farão com você? Você não tem medo? Tenho. Tenho mais medo daquele que tem o poder de destruir a alma. Nada do que eu diga irá mudar você. Eu pedirei apenas que ande cuidadosamente. Arkegos. O primeiro. O iniciador, aquele que fez o início. O iniciador. O iniciador e consumador da nossa fé. Se eu digo iniciador e consumador, o leitor irá crer que existe um final para a nossa fé. Quando para a nossa fé não existe um fim. Teliotis é o que completa, mas não o que termina. Teliotis é um bom artífice que completa o seu trabalho. Um poeta, talvez, que, tendo trazido sua arte à humanidade, agora traz o perfeito acabamento disso. E Arkegos? O iniciador. O criador. O autor. O autor e consumador de nossa fé. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. William. Perdoe-me, assustei você. Não. Parece preocupada. Tenho uma carta para você. Ela tem o silo da igreja. Mais notícias? Eu acho que sim. Já há algum tempo tenha havido censura a você entre os sacerdotes e frades. Temo que John Bell tenha o que dizer. Vamos ler isso. E saber o que devemos temer. Sou intimado para estar diante do bispado para responder por heresia. Como responderá? Sr. Tyndale, tem sido acusado de heresia. Em argumento, em lógica e em divindade. Responderei a estas questões se puder trazer apenas uma testemunha para mostrar onde tem errado. Eu testemunharei que você difundiu as escrituras expondo-as diante do povo. E eu responderei que apenas excusa a palavra de Deus porque eles têm que encontrar Cristo. A palavra de Deus. Até nós somos incapazes de esclarecê-la. Como podem então as pessoas comuns? Este é um mistério para aqueles que leem sem Cristo. Este é o porquê deste ser um livro obscuro para os senhores. Nada é obscuro para nós. Nós é que esclarecemos as escrituras para o Senhor. Então estão perdendo seu tempo e se aborrecendo. Longe de explicarem as escrituras, são os senhores que as têm escondido. Os senhores queimam quem as ensina. Porque se pudessem, os senhores mesmos queimariam a verdadeira palavra de Deus. Basta, por favor. Não estamos aqui para debater. Sr. Tyndale, está escrito nas escrituras que as pessoas deveriam se sujeitar às leis e autoridades e deveriam obedecer aos magistrados. O que está fazendo está fora da lei da Inglaterra. Se negar que a lei deve ser seguida, o senhor nega as escrituras. Eu deveria então perguntar primeiro, se o senhor ofende a lei, pode algo bom ver disso? O que o senhor acha? Segundo, eu aconselharia que, embora tenha amigos em altos postos, mesmo Sir John Wash não está acima da lei, e em terceiro, eu determino solenemente que, quando o senhor sair deste lugar, obedecerá a lei e não falará mais heresia. Eu... Agora vá. O senhor ora aos santos, fez imagens deles, acende velas para eles. E se essas imagens podem ver e ouvir, talvez também tenham fome. E se tem fome, por que não faz um buraco em suas barrigas e coloca comida e bebida dentro? Zombaria é uma doença em alguém tão jovem. Sua mente está cheia de invenção. E blasfêmia. O senhor zombaria das imagens sagradas? Não zombaria mais do que o profeta Isaías. Ele escreveu sobre um homem que cortou uma árvore para acender uma fogueira e fazer pão. Quando estava aquecido e satisfeito, ele pegou o restante daquela madeira e esculpiu uma imagem. Então se prostrou diante dela e adorou e disse, Você é meu Deus, salva-me. Isaías estava zombando quando escreveu isso? Isaías escreveu isso? O senhor é um sacerdote, instruído na filosofia da Universidade de Cambridge. Se o senhor aprendeu como nós supomos que tenha aprendido, educado em grego e latim e divindade, treinado nas artes do debate, se o senhor não pode entender Isaías ou as escrituras e as explica imprudentemente, como poderá o leigo ignorante, o ferreiro, o tecelão, o camponês, esses que contam nos dedos e nos olham para guiá-los. Espere um momento, doutor. Como nosso senhor disse, O tan de au de caenus tu pneu matés ale. Ah, poupenus, eu reconheço o seu saber. O senhor precisa ostentá-lo perante nós. Pensei que a tradução pudesse causar ofensa. A sua presença nessa mesa causa ofensa, a qual suportamos por causa de nosso anfitrião e afável anfitrião. Se nosso senhor falou, não seria melhor ouvir isso em inglês? Seria se toda a Inglaterra pudesse ouvir em inglês. Maldita essa impertinência! O que ele disse? Quando ele, o Espírito da Verdade, vier, ele lhes guiará por toda a verdade. E isso, jovem Tyndale, é o que o Espírito faz através da igreja. Mas a igreja tem muitas opiniões. Um homem segue Dona Scottons, outro Tomás de Aquino, outro Bonaventura. Se todos esses homens estudiosos estão em contradição uns com os outros, como podemos distinguir o certo do errado, se não pela palavra de Deus? A palavra de Deus disse, Se teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Dê as Escrituras para os homens ignorantes, e estarão arrancando seus próprios olhos, e seremos uma nação de homens cegos. Sem a palavra de Deus, somos uma nação de homens cegos. Mas sem a ajuda dos doutores, a palavra de Deus é muito difícil de entender. E não há como comparar a roupa do clero. Existem mais doutores do que partes de roupa, e só há uma medida para a Escritura. Então, como podemos medi-la? Pelo Papa. O Papa que Deus colocou na Terra em sucessão direta ao apóstolo Pedro. O Papa através do qual Deus administra verdade e justiça. O Papa! O Papa! Mas como se o Papa é a divergência com as leis de Deus? Então, seria melhor ficar sem as leis de Deus do que as do Papa. Bom, jovem senhor, o que me diz disso? Eu desafio o Papa e todas as suas leis. E se Deus guardar a minha vida, eu verei que um camponês saberá mais das Escrituras do que o Senhor. Perdoe-me, Lady Anne. Não me sentaria à mesa com blasfemos e hereges. E eu também. Não, por favor, esperem. Eu não queria acabar com a refeição. Eu vou para o meu quarto. Deve ficar onde está. Eu o acompanharia até a porta. Sua hospitalidade é conhecida. Sua mesa é insuperável. E agradecemos por sua gentileza. Cuidado, meu jovem. Existem fogueiras na Terra e fogueiras no Inferno. Tenha cuidado com a que não é necessária para lhe mandar para a outra. Perdoe-me, Lady Anne. Oh, William. O que posso dizer? Se sua vida não estivesse com tanta reprovação, seria mais fácil. Nenhuma vida está sem reprovação. Mas tenho medo. Medo por você, por mim, minhas crianças. Sua posição não é segura? John é amigo do rei. Na sua coroação, ele foi o campeão. Mas o rei é regido por muitas coisas. Seu conselho, seu chanceler, suas paixões, a visão de sua face no espelho. Ninguém está seguro. Muito bem, jovem William. Estamos todos livres deles. Não foi a minha intenção? Não estrague tudo me dizendo que essa não era a sua intenção. Tem mais conhecimento em seu dedo, Mindinho, do que todos esses doutores jamais esperam ter. Fiquei entusiasmado. Mas a raposa está entre as galinhas. E logo a máscara irá cair. Eles não vão lhe perdoar. E não posso lhe prometer proteção. Então, terá que me deixar ir? Não, não e não. Bom, se você pode desafiar o próprio Papa, posso desafiar alguns clérigos. Se nosso Deus quiser que você fique, eu não farei você partir. Como posso ajudar, jovem William? O que lhe preocupa? As escrituras falam com uma voz. Mas homens mais velhos do que eu e sábios parecem falar com outra. Então, certamente, estão errados. Mas não se engane, nem todos na igreja estão errados. A Inglaterra tem testemunhas. Gostaria que a Inglaterra tivesse as escrituras. Então, faça isso. Está dentro do seu propósito. Dentro do meu propósito. Mas fora da lei. A não ser que tenha licença de um bispo. Mas que bispo na Inglaterra desafiaria a autoridade do Papa? Não há ninguém. Só um último conhecido por ter ajudado o Erasmus. Quanto Bertin está lá? Vá ao bispo de Londres. Se Deus quiser que prospere, então você prosperará. Mas tenha cuidado com o que diz. Ele tem uma mente vasta, mas os outros não. Se isso for visto como uma persuasão evangélica, lhe custará muito. Essa é a carta de apresentação do Sr. R. Guilfos, administrador particular do rei. Se deseja encontrar o bispo, Tansal... Sr. Jones, eu não desejo mais nada. Se apenas ele me vir e me der autorização... Vejo o que quer. Mas Sr. R. não pode modificar o pensamento dos bispos. Você tem que fazer isso. Obrigado, Sr. Jones. Este é o endereço do meu primo, Thomas Points. Sua casa é pequena, mas será muito bem recebido até achar a acomodação. No palácio do bispo, talvez. É muito gentil. Trouxe alegria para a nossa casa nos últimos dois anos. Agora vai parecer vazia. Deus esteja com você, William. Amém. Londres, 1523. Bom dia. Bom dia. William, quero lhe apresentar Humphrey Malmoth. Ele é um mercador e um homem das escrituras também. William foi doutor de meus sobrinhos em Gloucestershire. O seu bom nome eu tenho precedido. Onde está se hospedando? Com o Thomas e sua esposa, até eu achar um quarto. Então não precisa mais procurar. Minha casa é grande. Qualquer homem que pregue tão bem quanto você será bem-vindo. Eu agora vou lhe mostrar tudo. Somos muitos, mas cuidado. Aquele homem ali, o que você vê? Um homem com a força de um boi? E com a fé de uma criancinha. Tomas falou de seus propósitos, de seus estudos de grego, que quer traduzir as escrituras para o inglês. Se Deus quiser. Desejaria a Deus que sua palavra não fosse lida? O Ecliffe traduziu, mas poucos as tem na Inglaterra. Talvez Deus tenha nos deixado famintos de sua palavra depois de nos alimentar. O povo está faminto agora. Olha. Lutero, isto é bom. É precioso. E a palavra está nele. Mas não é a palavra. Muitos livros vieram para Inglaterra. Como este. Secretamente. Nas sacas. Precisamos ter cuidado. Homens são queimados por metros. Mensagem, senhor. William, chegou. Carta de Tunstall. O bispo verá você amanhã. Graças a Deus. Talvez esteja certo, Humphrey. Talvez agora o povo esteja faminto o bastante. Ah, Tyndale. Entre, entre. Sente-se. Obrigado, sua graça. Sir Harry Guilford me mostrou isso. Uma oração de Isócrates, traduzida do grego para o latim. É seu? É, sua graça. É, sua graça. Fala bem de seu conhecimento. Como, na verdade, Sir Harry fala bem de sua convivência e modo religioso. O que deseja de mim? Eu gostaria de trabalhar como capelão, sua graça. E passar o seu tempo de estudos buscando traduções clássicas. Dê um presente para a língua que não posso negar. O que, eu pergunto, me recomenda a você. Erasmus fala do senhor como o primeiro inglês em grego e latim. Foi através do testamento de Erasmus em grego que eu achei a Cristo. Então, Erasmus deveria ser recomendado. Diga-me, se você fosse colocado em meu trabalho, que trabalho de tradução você tentaria? Eu... O Novo Testamento, sua graça. Do grego para o inglês. E por isso você solicita a minha proteção. Minha autoridade episcopal. Sim, sua graça. Sim. Um trabalho respeitável. Nem todo sacerdote tem o mesmo dom da língua como você e eu. E a maioria ganharia com o conhecimento das escrituras. Eu gostaria que o testamento fosse lido por todos. E não apenas pelo clero. Com o tempo, talvez. Com o tempo. Considere as estações, jovem Tindale. Como elas mudam. O inverno se torna verão lentamente, através das muitas mudanças da primavera. O povo está faminto pela palavra da verdade, e agora? A mesma palavra da verdade declara que a carne não é para bebês, mas para aqueles que são fortes o suficiente para obtê-la. Quando a igreja crescer em coragem, então os alimentaremos. As escrituras também ensinam que desejamos o leite sincero da palavra para que cresçamos fortes. Não podemos deixar um bebê sem o leite porque não pode comer carne. Você argumenta bem. E eu concordo com muito do que você diz. Além disso, existem muitos dentro da igreja que concordariam, acredito, acessíveis. Há uma nobre mudança. Mas você sabe, é claro, de Wycliffe e os seguidores de Lollard. E você tem que considerar bem como o leigo tomou o apoio das escrituras e usou-as para a desonra da igreja. Eu não sustento que as escrituras... Havia desordem, desobediência civil e ateísmo. Mas o apóstolo disse que a palavra de Deus era vivaz e poderosa. E nosso senhor mesmo declarou que tinha vindo não para trazer a paz, mas a espada. Sinto muito. Minha casa está cheia. Eu já tenho mais pessoas do que posso empregar. Mas... De qualquer modo, estou certo que se você procurar em Londres, irá conseguir encontrar um emprego apropriado. Ah, tenho uma dúvida aqui. William. William, você precisa trabalhar. Para quê? Tenho divertido você. Você é um homem simples. Isso é bom. Houve vezes em que pensei que você fosse um anjo. William, o bispo de Londres pode impedir o caminho da vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Sua vontade é a sua ordem. E a sua ordem é que nós devemos pregar o Evangelho de Cristo. De nada adianta se a palavra é oferecida em uma língua estranha. Existem outros bispos com autoridade. Eclésia. Aqueles que são chamados. Você tem usado a palavra congregação? Sim. Ainda que expressando o significado de igreja. Igreja significaria a multidão de cortados, tosquiados e ungidos, que chamamos de clero. A palavra eclésia. Eclésia. É comum a toda congregação que acredita em Cristo. Ah, me desculpe. Aonde vai? Falar com o Humphrey. Ele tem se aproximado de alguns impressores. Imprimiria-se em uma autorização? Depois de Tonstal. Não há ninguém que permita isso. Uma simples autorização impedirá o caminho da vontade de Deus? Estou preocupado, William. Tenho passado o dia falando com os impressores. Cada homem em Londres que imprime. Tenho sido um transtorno para todos. Todos eles estão sem fé? De forma alguma. Alguns estão conosco. Mas não há nenhum homem que imprima as escrituras sem autorização. Isso não há ninguém em Londres. Não há ninguém na Inglaterra. Então irei para a Alemanha e imprimirei lá. Se os livros de Lutero acham um caminho na Inglaterra... Os meus também. Vamos, Will. Já leu isso uma dúzia de vezes? E ainda não estou satisfeito. Isso é porque você tem uma disposição contenciosa. E por que sua tradução contesta a si própria? Enquanto estiver mais parecida com o grego. Vamos lá. Peter Quintel está nos esperando. Como isso pode parecer mais com o grego... quando uma palavra grega você atribui vários significados em inglês? Porque em um lugar, idô significa contemplar... e em outro significa ver, ainda olhar ou enxergar. Que palavra grega você usaria para contemplar? Idô. E para ver. Bem, idô, mas... Você escolheria diferente para olhar, quando o sentido é o mesmo? Não, mas... Então a tradução terá sonoridade e sua leitura será enriquecida. Se somos fiéis à palavra de Deus, não temos por que cansar aqueles que irão lê-la. O inglês é uma língua rica e bela e abençoada com uma variedade infinita. Por que então não podemos usar tudo isso? Bom dia, Ré Quintel. Sim, o senhor diz, senhor Tindale. Apesar de que eu imprimi esta manhã... que os dias são maus e nós devemos remir o tempo. O senhor leu a minha tradução? Seria difícil imprimir de outra maneira. Esta é uma aflição que preciso carregar para exercer o meu negócio. Sr. Quintel, seja muito abençoado por causa da sua aflição. Onde está o trabalho de hoje? Embaixo desses sacos, escondido. Sequer seus livros expostos deveria trabalhar em Hamburgo, não na colônia. E lhe roubaram um bom negócio? Oh, Wittenberg. Existem muitas cidades na Alemanha onde suas heresias seriam bem-vindas. Eu fiquei perto de Hamburgo um ano. E em Wittenberg foi onde encontrei meu bom e fiel amigo William Royer. Tenham bom dia, senhor. E a heresia da qual fala é o Evangelho de Cristo. Como quiser, senhor. Mas eu acreditarei em meu sacerdote. Ele é, como eu, um bom artífice que se queixa pouco. E Cristo é o grande artífice, cujo trabalho é dar liberdade. Ah, esses já estão prontos. Estão, mas não secaram. Está muito bom. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência. E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. E ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Quando era menino, falava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos, face a face. Agora conheço em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Senador Rinka, eu fugi de Frankfurt porque os herésios de lá estavam enfurecidos. Perdoe-me se pareço um pouco nervoso. Nervoso? Comigo? Tenho uma mãe idosa e uma jovem sobrinha ainda em Frankfurt. Não precisa temer por elas. Essa é a colônia Hercocleus. Temos sido poupados da loucura luterana. E enquanto existir um sopro em meu corpo, assim será. Diga-me, o que foi que ficou sabendo? Dois ingleses estão aqui nesta cidade. Este é o trabalho com o qual estão ocupados. É uma arte muito fina. O que é isto? É uma das cartas de São Paulo aos Coríntios. Achei esta amostra nos trabalhos de impressão de Peter Quentel. Por acaso? Por acaso, eu falei com alguns clientes de Hercquentel. E um deles, um pouco bêbado, foi indiscreto. Como indiscreto? Ele disse que, ainda que o rei e o cartel de York queiram ou não, toda a Inglaterra logo será luterana. A Inglaterra? Nunca. Ele disse que logo, todo o inglês terá as escrituras em sua língua nativa. E eles terão isso da colônia. Eles não o terão. Onde está este trabalho de impressão de Peter Quentel? Eu! Rápido. Temos apenas alguns minutos para sair daqui. Para fugir. O que aconteceu? Eles nos acharam. Rápido, temos que ir. Quem nos achou? Herman Hing. Quem nos traiu? Isso não importa. Mas os livros, os manuscritos, temos que levar os impressos. Tenho tudo o que precisamos. Rápido. Eles estão em todas as portas. Estes, lá embaixo dos sacos. E você, faça o mesmo com estes. E rápido, por favor. Não há mais muito tempo. Não há mais tempo algum, Hercquentel. Por favor, deixe tudo como está. Então, Hercquentel. Quem autorizou isto? Este trabalho pérfido? Hercquentel. Não é suficiente perder o seu trabalho? Gostaria de também perder sua liberdade? Talvez... Talvez sua vida? O nome é William Tyndale. William Tyndale. De repente, ou sei, de repente, não sutilmente ou insidiosamente, mas de repente, temos as escrituras em inglês. Em todo lugar. De repente, ou sei, temos a fúria dos bispos. De repente, ou sei, ouvimos falar do fim do mundo. E não fui avisado disso. Por quê? Isto é porque sou apenas o rei? Minha majestade é tão sem importância. Quem é o William Tyndale? Quem é o William Tyndale? Ah, algum pobre sacerdote, é só. E é este mesmo pobre sacerdote de quem? O embaixador na Espanha me avisou há doze meses passados? Sim. E é este mesmo pobre sacerdote que disseram... Tinha-se encarregado de traduzir toda a escritura? O mesmo. E quanto a minha ordem para que seja achado e detido? Eu tenho homens, agora mesmo, na França e Alemanha e Flanders, que não pararam em sua busca por ele sem sucesso. Ele vai de um lugar para outro. Ah, talvez imprimindo as escrituras nas costas de alguma mula. Hein, Thomas? Não é assunto para se brincar, sir. Você me diria que não é brincadeira. Que homem cego e simplório você mandou fazer a busca? John Hackett. Oh, John Hackett. E onde John Hackett tem procurado? Por onde Tyndale tem sido visto ou uma palavra dita sobre ele. Hamburgo, Colônia, Worms, Marburg, mesmo Wittenberg. Wittenberg? Sim. Ele está ligado a Lutero? Sem nenhuma dúvida. Então é na verdade um herege? Você o achará e queimará seus livros. Você o prenderá e o trará para mim. Vamos, Thomas, eu quero falar com você. Vamos lá. Eu queria falar com você sobre isso. O senhor veio jogar? Não, Ana, eu vim conversar. Sério, é melhor jogar. Seu rosto está muito sério. O mundo é um lugar sério. Vá, vá jogar. Olharei e me distrairei. Sua juventude e beleza me tocam. É muito evidente. E seu jeito também. Seu sorriso, sua risada. Sua inocência. Não dizem nada a você, Thomas? Se eu permitisse, eu sou um homem casado. E eu não sou. Você parece me reprovar. Não é meu objetivo reprovar ninguém. A não ser a mim mesmo que faço sempre. Eu também. Mas um fiozinho de cabelo me faria coçar e não seria conveniente para um rei estar arranhado. Reprovo meu fiozinho de cabelo? Eu apenas gostaria que você parasse de se arranhar. Isto não é conveniente para um conselheiro pessoal nem para um rei. Quanto ao trabalho deste indéu, como lhe parece a tradução? Existem erros nela. Thomas Tau diria que três mil. Como ele pode dizer, eu não sei. e ele não tem tantos dedos assim. Os erros não são muitos. Mas o livro é mau. O mau virá por ele. Por quê? Ora, vamos, Thomas. Você é meu amigo. Retribuo sua honestidade com a minha. Em minha ignorância e loucura, eu não posso ver como um simples volume pode causar tanto dano. Homens pensarão que, tendo as escrituras, tem a verdade. Mas isso é uma ilusão. Então as escrituras não são verdadeiras? Sim, elas são. Mas são como um mapa. E mesmo que um homem tenha um navio em boas condições e um mapa em sua própria língua, se ele não tem o conhecimento do marinheiro para interpretar o mapa, seu navio está perdido. As escrituras são um assunto grave. Homens precisam dos sábios conselhos da igreja para entendê-la. Mas você as lê, Thomas, em grego e latim, que são para você mais familiares do que o inglês. Você entende? Em parte. Em parte, em parte. Mas você é certo, Thomas More. Se você apenas entenderia em parte, onde está o homem que entenderia inteiramente? Talvez não haja ninguém. Mas todo o corpo da igreja... Tem um problema com Catarina, minha esposa, que não pode me dar uma criança. Tem um problema com Ana Bolena, que pode me dar um filho, um herdeiro para o trono inglês. Mas não posso tomá-la como esposa. Esses assuntos não estão entre a extensão do meu conhecimento. E tem um problema com Moisés, que escreveu nas escrituras. Se um homem tomar a esposa de seu irmão, isso será uma coisa imunda e ficarão sem filhos. Eu tomei a esposa de meu irmão e estou sem um filho. Como você interpretaria a escritura? Eu não sou teólogo. Você é um estudioso, Thomas, cujo estudo se equipara aos melhores. Como eu deveria interpretar as escrituras? Eu lhe aconselharia a procurar a opinião de doutores eruditos. Até de sua santidade, o Papa. O Papa? Como você acha que o William Tindaleu responderia? Isto, senhor. Terá que perguntar a ele. Há muito para perguntar a ele. Quero que você o ache. Sou o mercador, William. Meus negócios me trouxeram. Marburg, Alemanha. A providência seria negociada para trazê-lo a Marburg. Procurei por você e o achei. E como eu, pode ser que John Hackett e todos os agentes do rei não estejam muito longe. Você me achou porque é meu amigo. E sabe de tudo. E porque Deus quis. Que notícias traz? Boas e más. O Novo Testamento é espalhado por toda a Inglaterra. Mas em todo lugar tem sido queimado por ordem expressa de Wolsey e do rei. Queimando os livros estão fazendo o que eu esperava. Certamente deverão me queimar também. Se eles acharem você, William, queimarão você também. Para homens como nós, a Inglaterra não é um bom lugar. Vamos, por aqui! Vamos, por aqui! John Fritz. Estou infeliz porque você, dentro de todos, me tratou mal. Senhor Cardeal, isso porque fui trazido para Masmorra. Eu lhe tratei mal? Ou a questão é o inverso? Eu coloquei você em minha própria universidade para trabalhar para a glória de Deus. E diante de Deus e dessa companhia. Eu declaro que esta é a minha única finalidade. Se é a sua finalidade, por que você saiu para um caminho que leva à perdição? Heresia de Lutero. Heresia de Tyndale. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo não é heresia, Senhor Cardeal. É uma tradução. Ilicitamente feita por um pobre estudioso cujo coração está distante da graça de Deus. É uma tradução verdadeira. Fielmente feita por um dos melhores estudiosos do grego de nosso tempo. Um homem cujo coração carrega a marca de Cristo nele mesmo. E isto, você sabe. Isto eu sei. Então, vendo que conhece o homem tão bem, talvez você o persuadirá a vir perante nós e responderá algumas questões. Eu não sei por onde ele anda. Dizem por aí que está no exterior. John Fred, você está ciente de que neste reino eu sou o representante do Papa? Que eu tomo todas as decisões concernentes a religião como se eu fosse o Papa. Eu sei que Deus nos tem dado as Escrituras. Decida o que quiser, meu Senhor. Mas eu ficarei com eles. Tirem-no daqui. Eu não quero mais ouvir isso. Se Deus permitisse que eu colocasse as mãos no pescoço de Tindale e eu... Está em todo lugar. Do mais rico ao mais humilde. Quanto mais queimamos, mais eles aparecem. E agora é isso. A obediência do homem cristão. Isto é uma praga e uma infecção. É... Então, se o fogo não destruirá essa heresia, a sua pena o fará. Sua graça, a lei não me permite ler heresias, nem debatê-las. Não vamos nos enganar, Thomas. Terá uma licença para ler o que você quiser. Além disso, eu, eu mesmo, pagarei você cinco mil libras para fazer esta resposta. Cinco mil libras? Eu poderia viver como um príncipe pelo resto da vida. Eu verei isto. Não. Eu erguerei minha pena contra Tindale pela glória de Deus e de sua igreja. E não receberei um centavo. Eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto William, William, William Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto